Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal E o vlog de hoje, nós estamos vindo aqui participar da ceia na casa da minha avó Que é o que a gente faz todo ano, né mãe? E eu vou mostrar tudo pra vocês, o que eu consegui mostrar Mas sejam bem-vindos ao vlog da nossa ceia de Natal Mas sejam bem-vindos ao vlog da nossa ceia de Natal Mas sejam bem-vindos ao vlog da nossa ceia de Natal Ano passado nós não tivemos, meu pai, esse privilégio Mas graças a Deus nós estamos aqui com saúde Meu pai, podendo nos unir novamente, meu pai Pra estarmos unidos, meu pai, principalmente Meu pai, meu sentimento, que é, meu pai, a nossa união Por isso nós te pedimos que o Senhor venha receber, meu Deus, essa noite Meu pai, essa ceia Que não falte na casa de ninguém Mas que cada vez mais o Senhor venha multiplicar em saúde Meu pai, em carinho, em amor Meu pai, em união na nossa família Nós te agradecemos por este momento Meu pai, e te louvamos Porque sabemos que é graças ao Senhor que estamos aqui Que estejamos cada dia mais unidos, meu pai, na tua presença Abençoa cada um que venha fazer muito bem, meu pai A cada alimento que for colocado dentro de nós E que o teu Espírito, meu pai, venha abençoar toda a nossa família E das pessoas que estão aqui também visitando Amigos, meu Deus Novos integrantes da família Que o Senhor venha abençoar a família deles também Que às vezes eles não estão com eles lá Mas que o Senhor alcance as famílias também Nós te louvamos, te agradecemos E entregamos tudo em tuas mãos Em nome do Pai, do Filho e dos Filhos Amém Amém Vamos comer Oi gente, bom dia Gente, nós acordamos 15 para as 11 Nem eu estou acreditando Porque eu não acostumo acordar nesse horário De jeito nenhum A gente foi dormir, era uma e pouquinho E aproveitamos para descansar bem E descansamos, viu O Alfa estava doido para ir no banheiro Meu cachorrinho Estamos aqui tomando café 11 horas E Novamente a gente vai lá para minha avó Na hora do almoço Aproveitamos bem com a família Tiramos bastante foto As fotos vocês podem conferir lá no meu Instagram Que eu postei algumas Mas aproveitei para tirar foto de toda a família Porque ano passado Nós passamos com a metade da família aqui Esse ano passamos com a família toda Agora a gente vai terminar de tomar nosso café Na hora que eu for para lá Eu mostro o meu look de hoje Porque o de ontem eu não mostrei Porque eu já tinha mostrado para vocês Aqui dado de inspiração, né Para as festas de fim de ano O vestido verde E foi com ele mesmo que eu fui Fiz a mesma make Um pouco mais destacada Mas foi esse que eu vesti Por isso que eu não mostrei nada para vocês Aí o de hoje eu mostro Então eu vou terminar de tomar o meu café E quando a gente for para lá Eu falo com vocês de novo Música Música I feel like I had too much champagne It starts with a touch, I'm lost in the rush Boy, you're like bubbles in my brain You're under my skin, I'm drinking you in Like I can't get enough champagne My bodies are close, neither heavy or toes Mmm, you're like bubbles in my brain Brain Come, let's sit the evening slow Bathing in the glow You go to my hand I wanna play it again You go to my hand I wanna play it in I wanna play it again Já saímos lá da casa da minha avó E eu nem mostrei pra vocês Tioripe tá com a gente também Nem mostrei, ela não deu nem tempo de mostrar, né gente? Vim deixar ela aqui em casa Chegamos em casa Agora que eu cheguei aqui Eu posso explicar um pouco pra vocês Eu posso não ter mostrado falando muitas vezes Porque realmente esse foi o nosso momento com a nossa família Aproveitamos bastante, rimos bastante Conversamos muito E eu fiquei até sem celular Acho que eu acabei fazendo só duas postagens lá no Instagram E o restante vocês vão ver em fotos Porque a gente tirou muita foto Aproveitando que a família tava toda reunida realmente Vou mostrar um presente que o Bruno ganhou Da Dona Oripia Abrinho, ó O Bruninho ganhou uma caneca da minha mãe Ó Que tá em desenho do Bruno Colocou o nome dele aqui Com um bolo que ele já fez Que é o Funko Do Bruninho E atrás, ó O símbolo da Biscates Que é a loja dele De bolo Linda, né? Ele amou Aí eu ganhei um presente do Bruno Ganhei um tênis muito lindo Muito lindo Que eu já Ele já tinha ganhado uma mãe dele De aniversário E aí eu fiquei apaixonada Mas eu queria o feminino, né? Olha que lindo Gente, olha que tênis mais lindo, ó Olha que lindo Ele é da FIV Blue Ele comprou pra mim na Daft Ele tava de promoção Ele era R$169 E o Bruno pagou R$72,99 nele Tô apaixonada Tava doido num tênis branco assim E aí eu vou deixar aqui embaixo O link pra vocês Se vocês se interessarem em comprar Agora o que eu dei de presente pro Bruno Ainda está pra chegar Porque eu comprei Fora do país E quando chegar Eu mostro aqui pra vocês E foi esse O nosso Natal A nossa ceia de Natal Os nossos dias aqui Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho E assim como a gente aproveitou bastante por aqui Eu desejo tudo de bom pra você e pra sua família Que Deus abençoe a família de vocês Tá bom? Que seja um ótimo final de ano aí pra vocês Que vocês aproveitem bastante Que a família de vocês sejam unida Saudável E acima de tudo Com Deus da frente da vida de vocês Deus abençoe Se você gostou Clica em gostei Se você é novo por aqui no meu canal Se inscreve aqui no canal Porque eu vou amar que você me acompanhe Lembrando que eu tenho vídeos aqui Toda segunda e quinta Às 18 horas E você seja muito bem-vindo Um beijo Fiquem com Deus E obrigado por me assistir Tchau